Cara, e o Dorival Júnior que expôs o quanto ele se sentiu desrespeitado com a avaliação que algumas pessoas faziam do seu trabalho dentro do Flamengo? Se liga só nas palavras do treinador. E que um arroz e feijão, e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, um mês depois, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu extraiei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, no ano anterior não. Trinta dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então foi muito estranho tudo o que aconteceu. Realmente, muitas pessoas, tanto na imprensa como dentro do próprio Flamengo, diziam que o trabalho do Dorival Júnior não era nada mais do que um arroz com feijão. E até por isso, esse foi um dos motivos pelos quais ele foi absurdamente demitido no ano passado. Mas aí eu quero saber, você concorda com as falas do treinador? Você acha que de fato ele foi injustiçado na avaliação do trabalho dele? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e me segue. Eu faço vídeo sobre futebol todos os dias e é aqui mesmo nesse perfil.